Adeus, eu já vou-me embora É chegada a hora, não posso ficar Adeus, eu já vou-me embora É chegada a hora, não posso ficar Ó moça bonita, adeus Tu não vai chorar, adeus Porque para o ano Prometo voltar Ó moça bonita, adeus Tu não vai chorar, adeus Porque para o ano Prometo voltar E a Deus, eu já vou-me embora É chegada a hora, não posso ficar Adeus, eu já vou-me embora É chegada a hora, não posso ficar Ó moça bonita, adeus Tu não vai chorar, adeus Porque para o ano Prometo voltar Ó moça bonita, adeus Tu não vai chorar, adeus Porque para o ano Prometo voltar É, 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 é É... 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 é...